O teu primeiro, chamava-se Fado do Meu Cante, era um título que dizia logo ao que vinhas, quer dizer, pelo nome nós percebíamos logo ao que é que tu vinhas. Neste, confesso que estou aqui muito curioso, ou o mistério de um disco teu chamado Ela. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. O que é o Ela ou quem é Ela? Ela não é, ou seja, o facto de no disco se chamar Ela tem aqui três motivos, que são, em primeiro lugar, o facto de ter uma homenagem à minha avó paterna, que faleceu há cerca de, vai fazer dois anos, e então eu, quando ela estava hospitalizada, compus uma canção e tal, ali num momento mais chato, e então faz-lhe uma homenagem a ela. Esta canção é deste disco? Esta canção é a que abre o disco. É aquela lá da entrada. Sim, sim, senhor. Depois, o disco foi produzido por uma mulher, pela Luísa Sepral. Vamos falar dela. Exatamente. E depois, maioritariamente, em quase todas as canções, o disco fala da figura feminina. Ou seja, quase todas as canções se dirigem à mulher. E então foi assim uma conjunção destes factos todos que achámos, isto vamos homenagear aqui também, de certa forma, esta figura feminina que é tão importante para nós, não é? Eu até diria, não sei se concordas, que este é um disco sobre o amor. Acho que todas as canções pelas letras falam de amor. Mas há uma canção em particular que eu vou aqui até levantar um bocadinho o véu, que é o Porta Aberta, que fala de uma maneira diferente de amar. Ou seja, há amor na amizade, há amor numa relação, há amor na relação de pai e filho. E a Porta Aberta é um tema que nasce de um amor entre um pai e uma filha, ou um filho, numa relação onde existe um divórcio e em que o pai se priva de ver e destacou a filha todos os dias. Então, cada vez que ela chega perto dele já vem diferente, vem um bocadinho mais crescida, já traz uma borbulhinha do acne, já traz o cabelo mais comprido. Então é uma forma diferente de amar. Mas sim, no geral, este disco retrata muito o amor na sua força. E é assim um disco todo muito, como é que eu diria, de conchego. Estou a imaginar assim este disco, agora numa noite fria destas de inverno, uma lareirinha, um copo de tinto, uma cena sempre muito, muito calma. Exceto talvez o Mariana, da Joana Espadinha, que é assim uma canção mais para a frente. É uma toada toda muito, muito tornurente, tem muito a ver com o amor. É onde mesmo tu te revês como artista. Eu vejo-me muito neste cenário deste disco, porque lá está para já, as minhas retações preferidas são o outono e o inverno. Por isso mesmo, pode estar num aconchego diferente. Ainda gosto muito do verão e da primavera, tudo bem, mas é diferente. Portanto, eu até costumo dizer que nós quando temos frio vestimos-nos e quando temos calor, para chegar ali o momento, já não nos podemos vestir mais. Exato. E então, acho que há um bocado por aí. Acho que este disco retrata mais esse calor humano, esse conforto e depois também é um disco mais orgânico. Não tem semplos nenhum, é tudo feito com os instrumentos todos. Portanto, foi assim, dessa maneira que se desenhou e que se construiu este disco. Tu já falaste nela, numa das elas de três razões por que o dixamela, que é a Luísa Sobral. Ela, aliás, já tinha escrito uma canção para ti no primeiro disco e agora voltou a escrever uma canção. E participa de várias maneiras no disco e é produtora. Tu, no teu primeiro disco, tiveste um homem a produzir, também um fantástico, o Diogo Clemente. Incrível. Incrível. Mas tu achaste que agora esta mudança foi porquê? Porque como isto era tudo, tinha muita esta vertente de falar no feminino, precisavas mesmo de uma mulher para produzir o disco? Uma visão de uma mulher? Também. E depois, a Luísa tem particularidades e que eu fui também descobrindo ao longo do tempo em que iremos trabalhando juntos, que é que a Luísa sabe ouvir a opinião dos outros todos, sabe assimilá-las, respeita-as e depois conjuga-as e transforma-as ou adapta-as àquilo que é a realidade e a opinião dela. E isto, num produtor, é importantíssimo. Acho que é quase um dos critérios para ser escolhido ou não. Estás a ver? Para mim, isto são análises. Não estou a dizer que o Diogo não tem isso. E depois ela estava-se a querer começar a afirmar como produtor e está a começar a crer, na verdade, nesse caminho. E eu pensei, olha, porquê não? E fez um trabalho incrível. Não, e fez um trabalho incrível e foi giro até porque eu disse-lhe assim, olha Luísa, eu gostava de levar músicos meus, ou de levar os meus músicos, porque me conhecem bem, já andamos na estrada há meio de tempo. E ela disse-me, ok, claro que sim, mas então tu levas três dos teus e eu levo três dos meus. Aí é que foi uma fusão, à primeira, nós juntámos-nos todos, começámos a passar os temas, não sei o quê, e que saía tudo, pá, um, dois teicos. E eu pensei assim, como é que é possível? Inclusive, tu tens, nem sabe-lhe, em dois temas, um quarteto de cordas, final e uma sonoridade incrível. És acompanhado num dos temas só ao piano, pelo João Salcedo. Três dos temas, que é o tema com o Salvador, o tema que é desfocada, que é todo feito em que o Salcedo toca Rhodes. O Salcedo que é dos azeitonas. Dos azeitonas, exatamente. E depois o Porto Aberto, que é também voz e piano. Já falaste aí no Salvador, podemos aproveitar para falar nos outros dois convidados. Eu tens três convidados, quer dizer, foste mesmo à primeira, à Champions League, não é? Porque é o Salvador Sobral, a Irma e a Milhanas, que é inacreditável. Como é que foram esses duetos? Olha, a Milhanas, nós já nos conhecemos há cerca de três, quatro anos, e somos amigos, e então eu pensei assim, pá, eu quero gravar um dueto contigo, portanto, neste próximo disco... Quem não queria, quem não quer. Dos temas todos, vamos fazer aqui uma pré-selecção e depois tu escolhes aquilo que achares melhor e fazemos. E ela, pá, ok, sim, gostava de ouvir e tal. Depois ela foi ao estúdio, ouvimos ali dois ou três temas e chegámos a uma conclusão, pá, e fomos gravar e foi, tipo, foi, como é que é possível, foi à primeira, foram todos. Só que, sei lá, a chegarmos ao estúdio e ela começar a cantar por cima e não sei o quê, e aquilo conjugar-se tudo perfeitamente, pá, é muito satisfatório, não é? Tipo, pá, foi mesmo bem pensado. Depois a Irma, nós tínhamos um tema assim mais com uma ginga mais africana e não sei o quê, pá, e a Luísa sai-se do nada e diz assim, isto de giro, giro era meter aqui alguém a cantar com uma ginga assim mais africana e não sei o quê, pá, e a Irma tem isso. Tem isso, tem. Assim, então, por que não? Pá, e a Luísa, pronto, começou logo a falar com ela e não sei o quê, depois eu liguei-lhe mais tarde e, é pá, olha, obrigado por teres assento e tal. Depois ela estava até no Rio de Janeiro, depois quando chegou, gravou. E o Salvador foi... Só o irmão também é mais fácil. É, irmão foi ainda mais fácil. Ele até disse uma coisa engraçada que foi estilo... Mas o Luís sabe que eu vou gravar, não fui eu diretamente a falar com ele, foi a Luísa, e depois é que mais tarde eu falei com ele e agradeci o facto de ele ter aceitado este desafio. Tu neste disco, de facto, reúnes por aqui nomes inacreditáveis. No primeiro falava-se muito, algumas coisas que se falava muito, era no belo lote de compositores que tu tinhas reunido para o primeiro disco. Neste segundo, as coisas não ficam atrás, se calhar, até pelo contrário. Vou relembrar, tens, por exemplo, aqui canções do Luís Severo, do Miguel Araújo, que é o tal dueto com o Salvador, a Luísa Sobral, o Rogério Charrás, Amaro, o Ricardo Liza Almeida dos Quatro e Meio, que já tinha também escrito para o primeiro, o Luca Argel, e tens duas da Joana Espadinha, que também já vêm do disco anterior. Portanto, Fina Flor. E tenho as minhas também. E tens as tuas, exato. Não, e tens as tuas, claro. Tens as tuas, aliás, logo a primeira. A primeira, aliás, diz logo o que é que vens, porque é uma canção só de voz, é uma modinha alentejana. É, reuniste um couro, um couro também incrível, aquele couro. A Luísa é que teve a ideia, pá, isto ficava bem, era com umas... Nós pensávamos na ideia do couro alentejano, mas a Luísa, ok, mas já que isto, lá está a figura feminina, e a Luísa, pá, isto ficava bem com um couro, com um arranjo de vozes de mulheres. E falou com a Joana Espadinha, a Joana fez o arranjo e convidou a Mimi Freud, a Mulhanas e a Boca. E foi incrível. Estávamos a falar destes compositores, mas eu tenho uma curiosidade. Como é que se processa isto? Tu vais ter com eles, são eles que te mandam canções e dizem, olha Luísa, tenho aqui esta canção que queres cantar, é a produtora que se lembra destes nomes. Como é que funciona o... Eu no segundo disco, tanto cá há aqui um intervalo de dois anos entre um disco e o outro, porque este disco foi muito mais pensado, foi muito mais maturado. E eu tive tempo, ou seja, eu assim que lancei o primeiro disco, comecei a fazer recolha, comecei a escatear as pessoas, tipo, é pá, estou a fazer recolha para o próximo disco, já, mas tu acabaste de lançar agora, está bem, mas as coisas levam tempo, as canções não nascem do pé para a mão. E então comecei a fazer recolhas de canções, pá, e nem sempre é fácil, porque depois mete-se, metem-se concertos, metem-se, as pessoas têm a vida delas também, então há que tentar ali, num tempo livre, conseguir que essas canções surjam, e depois fui recebendo várias opções, fomos juntando também com dois dos músicos que tocam comigo e fomos construir algumas coisas, e é um processo giro, porque em boa verdade as canções surgem de várias formas diferentes, ou seja, o Luís Chiver, por exemplo, foi ele que mandou de livre e espontânea vontade para a produtora, e nós depois, ele mandou para a aniversária, nós depois, pá, vimos, ok, e é o nome, é o single que abre o disco, a Luísa enviou muito antes de saber que ia ser a produtora, porque já tinha enviado para o primeiro. Não sei se é uma mistura. Foi, as coisas foram surgindo, a Mar, por exemplo, já tinha enviado para o primeiro, não entrou no primeiro disco, mas ficou reservado, e nós depois tentámos perceber com ela se havia hipótese de integrar este segundo disco, pá, foi de várias formas. Uma coisa também muito interessante neste disco, não sei se as pessoas já viram, porque tu já publicaste isso no Instagram, é a capa fantástica do disco. Aquela capa é mesmo a lentejana, não é? Aquela posse sentada, assim. Porque nós achámos assim, pá, mais um disco com fotos tiradas normais, não sei o quê, e depois pensámos assim, a capa é estilo, nós estávamos no meio de uma planície e precisávamos de alguma coisa diferente, então levámos uma cadeira, um tapete, não sei o quê, e começámos a fazer vários testes, eu em cima da cadeira, eu deitado, refastelado na cadeira, pá, N coisas, e achámos que aquelas ilustrações todas conjugavam-se bem com o facto de, no meio do nada, numa planície, haver uma cadeira e eu estar ali meio que refastelado, só a apreciar do que estava à minha volta. E depois o grande Carlos Quitério fez um trabalho de ilustração brutal. Está incrível. Está incrível. Estes vão ser nos formatos todos? CD, vinil? Vinil não, com muita pena minha, mas eu quero um dia ter os meus, não sei quantos discos vou lançar, não sei como é que vai ser o dia amanhã, espero que sim, mas quero um dia ter todos os meus discos em vinil, nem que seja pelo menos só para mim, mas há muitas pessoas que procuram o vinil. O teu primeiro álbum era apresentado como o disco do vencedor do The Voice, no fundo deve ter sido uma pressão que tu tiveste, porque era o vencedor do The Voice, este já é o disco do Lister Gachar, portanto. É, daqui para a frente começa a afirmar como eu próprio, ou seja, como uma borboleta que vai deixar do... Sentes mais pressão por ser o disco do Lister Gachar ou sentias mais pressão por ser o disco do vencedor do The Voice? Eu acho que sentia mais pressão no primeiro disco, porquê? Porque foi feito em tempo record, para aproveitar muito o balanço que vem do programa, e então ainda é tipo, as pessoas estão habituadas a determinado tipo de coisa, estão habituadas a esta pessoa, como é que nós vamos construir algo aqui à volta que seja aceito por estas pessoas? E é um grande primeiro disco, portanto isso mete a expectativa muito mais elevada para o que é que aí vem, não é? E há muitas pessoas que eu já fui mostrando músicas a amigos meus e tudo mais, tenho tido reações ótimas, e é um bocado por aí. Estás com boas expectativas. Sim, eu pessoalmente adoro o disco, gosto imenso dos discos, acho que é uma coisa crescente de um disco para o outro, e espero que seja assim daqui para a frente, e gosto muito do disco, acima de tudo eu gosto do disco, eu acho que isso é o mais importante. Isso é importante. Portanto o disco sai dia 11 e depois já temos algum concerto de apresentação previsto? Vamos fazer agora, não da apresentação, mas vamos fazer agora a Casa da Música, que está quase a esgotar, portanto se quiserem aproveitar é amanhã, vão comprar algumas bilhetes, amanhã dia 6 no Porto, às 18h30, salvo erro. Tivemos ontem em Miranda do Corvo e vamos estar dia 19 de dezembro em Beja no Pax Júlia, e espero que eventualmente surjam mais datas. Muito bem, estamos mesmo a fechar esta conversa. Ah, mas eu ainda queria falar-te antes de fechar a conversa, porque não falámos dos autores das letras, porque é muito importante a palavra cantada, muito, e tem a ver com estas músicas, então as letras são fundamentais. E também aqui foste buscar grandes autores, por exemplo, o Paulo Álvaro Lima, que é uma figura incontornava, a Maria do Rosário Pereira, que é das melhores escrituras de letras para fado. Adoro, é das minhas preferidas. Portanto, tu até aí foste muito criterioso na... Sim, eu posso te explicar o porquê, porque eu tenho alguns discos de música portuguesa das quais são referências para mim, e eu pensei assim, se estes escritores ainda estão todos vivos, os que já não estão, por exemplo, o Paulo, é mais fácil ter acesso porque me dou bem com a esposa e tal, então vou lá a casa, estamos juntos um bocadinho, conversamos, faço uma recolha e depois... Paulo é um escritor de canções angolano, mas que viveu praticamente em vez de ouvir a vida toda, e faleceu lá recentemente, e deixou um património enorme de canções. E, por exemplo, a Maria do Rosário Pereira, nós não nos conhecíamos, mas eu era fã das coisas que ela escrevia, e falei com o Universal, disse, pá, eu gostava imenso de ter letras destas escrituras, e depois eles arranjaram-me o contacto... E desde o Zé Fia Gouveia, também, com o Xerrax... O Xerrax, que é incrível, também andamos para nos conhecer há imenso tempo, e não tem sido fácil, lá está as agendas que não se conseguem cruzar, mas já está o almoço marcado. Almoço não entende? Não é, acho que vai ser encintra, mas também é bom, também é bom. E foi, tipo, eu é que fui à procura de ter letras daquelas pessoas, portanto, é muito aquela coisa de passo, nós queremos muito que aquilo aconteça, nós temos que lutar um bocadinho por aquilo lá, então, também já tentei outros escritores, mas nem sempre é fácil, nem sempre há oportunidade, pá, as coisas vão-se construindo. Agora, depois do disco estar aí, esta é a minha última pergunta, o que é que tu mais gostarias de ouvir da boca das pessoas, ou de ler, em qualquer lado? Sobre o disco, o que é que deixaria mais feliz se sentisses que de facto era mesmo aquilo que gostavas que tu dissessem sobre o disco? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil até agora. Eu não sei, eu deixo-me muito, eu sou muito receptivo às opiniões das pessoas, ou seja, peço sempre que sejam construtivas, não, acho que uma crítica tem que ser bem feita, tem que ter conteúdo, não é? Ah, não gostas. Fundamento. Pronto. Não, não gostas porque, o que é que tu achas que deve melhorar, o que é que... Porque isto também nos ensina a nós, não é? E dá-nos um ponto de vista diferente. Mas eu espero que acima de tudo, este disco chega às pessoas e de uma maneira calorosa, lá está, com amor, que as conforte e que as deixe cheias de vontade de ir aos concertos todos, ver e cantar as músicas e eu sei que isso vai acontecer porque as músicas tocam de alguma forma e de formas diferentes a cada uma das pessoas que as ouvem. Tenho uma amiga minha que me mostrei a música e ela começou a chorar do nada. Isso é... É a maior recompensa, não. Às vezes prefiro que não digam nada, só que... Só que tenham isso. Luís, tive muito gosto, mas obrigado. Obrigado. Tudo correu bem com o disco. Sociedades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.